Fala aí galera, Hayashi aqui hoje é para vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é o nosso segundo episódio do RTG com a Macteve 45 ou MP45 como vocês queiram, no último episódio a gente terminou ali com 66 kills no total, precisamos de 100 para liberar a próxima camuflagem, já temos aqui a camuflagem deserto que está equipada na nossa queridíssima arma que inclusive eu estou gostando muito, ela tem um feeling muito o MP45, o MP45 mesmo, apesar de que ela está matando com 4 tiros e não com 3, como era no MW2, mas enfim, não tem problema, na verdade o nosso único problema é que a gente não tem ainda o scavenger, o oportunista, então às vezes acaba a bala e aí eu fico sem bala e é complicado, mas são raras as oportunidades, então vamos lá, o primeiro episódio a gente jogou muito bem, vamos ver se a gente consegue manter agora nesse episódio de hoje, essa é uma partida iniciada, então a gente vai voltar, isso eu sempre falo caras, o IW tem uma velocidade e uma organização de menu muito foda, eu gosto muito desse fator de que as partidas carregam rápido e que eu posso escolher se eu vou entrar em uma partida já em andamento ou se eu vou entrar em uma partida do zero, entendeu? Para o RTG é horrível quando eu entro em uma partida já em andamento, tipo essa aqui de novo, tá ligado? A partida iniciada, carregando nível, então eu posso escolher se eu quero uma partida do zero ou uma partida em andamento, então assim que eu achar uma partida do zero, a gente joga. Tipo essa, fala aí Fernando, é um viado mesmo, o Fernando é um viado gente, vocês ouviram aí, o Fernando é um viado, ou o Fernandes, não tenho certeza, mas quem falou foi o Unicastro, não fui eu, não fui eu que falei, certo? Achamos aqui uma sala do zero, vamos jogar em SkyDoc, que é um bom mapa, é um bom mapa para SMG e um bom mapa em geral. Eu estou muito feliz que o map design desse jogo está definitivamente melhor do que o do Ghosts. Tem mapas ruins? Tem mapas ruins, mas qual COD não tem mapa ruim, me fala? Estou esperando você não falar. Não tem, não tem nenhum COD que não tem mapa ruim, então, é assim que acontece, mano. É assim que acontece, tem bons mapas desse jogo, tem mapas mais ou menos e tem mapas ruins, mas eu estou definitivamente certo de que o map design é melhor do que o do Ghosts. Está aqui minha camuflagem, eu não sei porque eles não colocaram a animaçãozinha de inspecionar a arma, igual tem no MW Remastered aqui nesse jogo, velho. Aquilo lá é tão da hora, mano, e eles não botam. Eu queria muito poder botar a camuflagem e inspecionar a minha arminha aqui. Vamos ver se alguém vai ser ousado de fazer o wallrun. Caralho, caralho, caralho! Um segundo que eu tirei a cara, o filho da puta já me deu um headshot, já está 3x0, já vai pegar o AV. Meu Deus! Tá, vamos evitar os headglits. Não! Belo jeito de começar um episódio novo, viu? Belo jeito. Tá que pariu. Vamos lá, esquece esse começo. Vamos focar no futuro. No futuro a gente faz agora. É assim que a gente faz. Que? Protetor inimigo chegando! O cara tá 11 barra 0, tem 17 kills pro adversário, o cara fez 11? Que que é isso? Mas que que é isso, gente? Como que esse cara já tem 11 kills? 13 agora? Não consigo belivar. Nossa, eu ia trombar com o maluco aqui, mas foda-se. Vou ficar aqui por dentro. Ai, meu Deus! O cara não me viu, o cara não me viu, se fodeu. Eu vou ficar aqui por dentro. Vou ficar encarando... Vou ficar encarando... Como assim, cara? Meu Deus, o cara matou muito, jogou demais. Não dá nem pra falar que ele camperou, porque, mano... Se ele tivesse camperando, ele não tinha matado 11, tá ligado? Mas já destruíram. Que delícia! Adoro o time que destrói! Deixa eu soltar meu bagulho. Ah, aquele cara tá muito longe, muito longe. Ai! Merda, 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 merda. Ó, ó, ó. Ó o que a gente faz com um cara desse. Com um red glitcheiro desse. Ó o que a gente faz. E quem que é o red glitcheiro? Quem que é? É o cara que tava 11, bala zero. Só nos red glitche marotaço. Só nas marotagens das manhas. Roubei. Roubei. Sobe, sobe pra eu me pegar. Não veio, mano. O cara atirou em mim lá, me viu... Nossa, eu não teve coragem de vir me matar, velho. Vem aqui. Aqui a gente vem por fora. Esse é o segredo. Incineradores carregados. Vamos com cautela aqui. Foi você. Foi você também. De novo aqui no red glitche, meu amigo. De novo. Ó que eu também sei pegar protetor, hein. Ó que eu também sei pegar o killstreakzinho, hein, mano. Ai, merda. Da onde tava esse Osama Boy, velho? Ah, ele tava vindo. Como é que eu não ouvi ele jumpando? Vou soltar no meio do mapa mesmo. Ui. Abraço. Uh, levei um só. Deu vários hitmark e eu levei um só. Entendi. Eu nunca levo muito com esses killstreaks, tipo lightning strike e coisa assim, tá ligado? É uma coisa impressionante. Morre! Meu Deus, esse cara não morre. Ele tá de juggernaut. Caralho, mano. Tá vendo? Se meu MP matasse com três tiros, eu tinha matado esse cara. Mas, porra, eu tenho certeza que... Me deu muito a impressão que eu botei muito mais do que três tiros nesse cara, velho. Muito mais do que três tiros nesse cara. Mas tudo bem. Tudo bem. Ó, do outro lado não tem ninguém pra destruir. Helicópteros. Olha que beleza, meu. O helicóptero tá ali fazendo a festinha. Ai, droga! Comecei a fazer merdinha. Nossa, a gente tá perdendo feio até. Meu time não é lá dos melhores. Já te vi. Otário. Eu sei que tinha um amigo seu por aqui, ó. Ó ele lá. Ah, sério? Sério? Já tava pronto pra fazer minha jogada com o phase shift aqui, lindão. Não deu muito certo. Tudo bem. Nossa, nossa, tá todo mundo aqui. Nossa, não deu. Foi no ninho dos caras. Olha meu time! Que delícia! Agora o time tu destrói. Olha esse time! Como faz com o time? Não faz! Pelo amor de Deus, cara. Eu fico impressionado com um time desse. E essa arma é muito boa. Tô gostando muito dela. Tô bem feliz que ela é boa. Tava morrendo de medo dela ser fraca. Que? Ah, não, velho. Eu tenho que ir lá pegar esse cara. Ele tava deitado. E eu ia pegar. Mas é que o outro me viu pelo lado e me matou antes. Eu já ia ativar o final. Não, eu vou lá pegar esse cara. Novo objetivo. Já perdemos a partida mesmo. Ele deve tá deitado lá com a bunda pra cima até agora. Tenho certeza. Tá lá. Calma, calma. Otário, otário. Toma aí. Um t-bagzão. Pra todo mundo ver. Como eu amo essa habilidade. Ah, mas que que é isso? Já tem negócio atrás de novo, gente. Não consigo respirar nesse jogo. Ah, meu time deu uma reagida ali, mas... É muito difícil virar agora. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Todo o time deles ali. Ah, porra. Eu tinha começado mó bem agora. Eu já morri 14. Tipo... Mas tudo bem. Só aquele t-bag lá... Já valeu a partida pra mim. Aquele t-bag naquele bosta camperano... Valeu a partida pra mim. Otário. Solta o vante. Vem ali. Vamos subir aqui. Não vejo ninguém. Acabou. Isso que era doce. Legal esse meu time, né, mano? 12 kills o segundo que mais matou. Interessantíssimo mesmo. Tá aí. Bom, por enquanto nosso objetivo é matar. Mas por enquanto eu matei 35 num TDM, tá valendo, né, mano? Acho que a gente tá indo bem por enquanto. Ah, mas aquele t-bag, cara. Aqui ela foi... Nossa senhora. O cara é muito bosta. Então o cara deita e fica deitado. Ele mata alguém e fica ali, no mesmo lugar. Isso aqui não é, né, codezinho... Codezinho EMW remaster não, filho. Lá você pode camperar desse jeito, porque lá é difícil dar counter nos campers. Lá é difícil... Mas aqui esses codes modernos não é fácil ser camper não, mano. A vida dos campers nos codes modernos... Eu vou te falar que você pode não gostar dos movimentos avançados e o caramba 4, concordo. Mas que a vida dos campers é muito mais difícil nesses codes de modernidade aí, de double jump. É muito mais difícil. De habilidadezinha pra cá e pra lá, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Deixa eu ver se eu liberei mais alguma tétima interessante pra arma aqui. Silenciador não, não me interessa no momento. Se bem que eu quero testar depois pra ver se é tão OP quanto no coisa. Nós estamos no MW2, estamos quase com 100 baixas. Vai dar pra gente jogar a última partida com a próxima camuflagem já. Isso é uma delícia. Mais delícia do que isso, só o mapa que vai cair agora. Por isso que a gente tem que se bobear, é o melhor. Se não o melhor, tá no top 3 mapas desse jogo. Ele é muito bom esse mapa. Só que ele é mais assalto também do que SMG. Mas dá pra gente fazer uma movimentação interesting ali e aproveitar da nossa UMP. Então vambora. Vambora que eu tô curtindo muito essa arma. Muito essa arma. Let's fucking Ghosts. Será que aquele camperzinho, quem que era? Ele tá na sala ainda? Tá, tá no meu time. Aquele é o Nicastro ali. Tudo bem. Senão eu ia fazer o T-Bag 2.0 nele. Vamos lá. Nascemos desse lado. Bom, eu sempre pego esse caminho aqui, espero os caras virem de lá e mato eles. Mas com essa arma aqui não vai dar certo. Então, o caminho que eu vou pegar vai ser diferente. E aí, mano? Tudo bom? Tudo bem? Como é que vai? Deixa eu por aqui, ó. Eu vou pelo mesmo lado, mas a gente vai pegar um caminho alternativo. Pra sair nas costas dos caras. Beleza. Beleza! E todo mundo resolve ir por aqui. É brincadeira? É brincadeira? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Não vai botar o cabeção? Então vamos embora. Ui! Esse mapa aqui vai ser tenso, mano. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Pensar bem nos meus movements. Ah, sério? Sério que eu deixei ele fugir? Tá de... Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Ah, não. O que você tá fazendo aí dentro? Ah, tá. Ele me viu. Opa. Não sei, lindamente. Vamos pro outro lado, que ali tá muito movimentado com o meu gosto. Ui! Nossa, consegui matar. Tá vendo? É a meia... É a meia... Não, é a média distância. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Tô curtindo. É uma ótima arma. Vou te falar que já tá entre minhas SMGs favoritas desse jogo. Ó, liberamos a camuflagem. Que susto, viado. Porra, o cara veio de frente. Eu não tava esperando por essa. Uh, consegui matar. Meu Deus. Bom, eu vou... Não, vamos por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Claríssimo. Ativa, ativa. Nossa, tô trombando. Tô trombando com os caras. Deixa ele ir embora. Deixa que ele ir embora. Ah, sério? Ui! Vivo, 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 vivo. 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 Calma, calma que tá vindo. Quer dizer, ele pode não tá vindo mais, mas ele tava. Que isso? Que isso? Como é que esse cara entrou sabendo que eu tava aqui? E eu fui carregar porque eu sou um idiota. Porque eu tô de X-Candex. Dava pra eu ter feito o Triple Kill, mano. Dava pra eu ter feito o Triple Kill. Abraço. Calma aqui por trás que eles tão querendo invandar por aqui, ó. Eles tão querendo, eles tão querendo. Ó. Vem. Que isso? Que que é isso, gente? Tomei uns tiros que eu não vi nem da onde. Quer dizer, eu vi o cara depois, mas eu só vi depois de eu ter tomado o tiro. Morreu ali. Ah, gente, aqui tá muito movimentado, muito perigoso. Vamos dar a volta. Vamos por uma área mais safe. Como é que eu não matei esse cara? Tem outro aqui. Opa. Caralho, 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 caralho. Vamos dar toda a volta. Que? 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 Meu Deus. Não. Para. Me explica. Como é que aquele cara não morreu? Como é que não acertei quatro tiros naquele cara? Ele colado em mim e atirando no hipfire. Não é possível, mano. Na moral, puta que pariu, velho. Que porra foi aquela, mano? Eu já tava virando minha mira pra tentar procurar o outro maluco que tava naquela sala. Mano do céu. Ui, 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 ui. Calma, gente. Puta que pariu, velho. Sério que o teammate conseguiu passar pra cá de boaça? Eu gastei minha habilidade pra isso. Bom, meu objetivo era chegar nas costas dos caras, mas o spawn virou, então não adiantou de porra nenhuma, enfim. Abraço. Agora o hipfire funcionou, né, mano? Já já eu tenho que fazer as kills no hipfire. Tamo perdendo. Não gosto de perder, não. O que que é isso, gente? Fiz um aura estranhíssimo aqui. Entendi nada. Vem. Vem. Pode vir de arma especial e os caralho. Vambora. Vamos dar a volta aqui. Bante inimigo. Ixi, tinha um cara dentro da sala lá onde eu tava. Ah, sério que mandaram um Bante R agora? Cadê eles? Tem um. Já levei. Agora eu não faço ideia. Então os outros... Ah, merda. Merda. Dá pra virar, time. Vambora que dá pra virar. É, essa proteçãozinha aí não te protege contra dois não, meu amigo. Contra dois você não faz verão não. Vambora. E esse counter review não termina nunca. Tem mates, tem mates, tem mates e mais tem mates. Vamos dar uma volta aqui por trás. É, agora... Agora eles deram uma boa distanciada. Ah! O que esses caras tão fazendo nesses... Ah, tá bom. Ele tava andando. Eu sou azarado mesmo. Eu tenho que aceitar, gente. Ui, ui. Tem um cara lá em cima. Droga. Já era. Perdemos essa partida. Não dá mais pra virar. Meu Deus. Vivíssimo, vivíssimo, vivíssimo. Ui. Tira a cara. Ah, veio outro por ali. Meu Deus. Essa partida tá difícil. Você se esquiva de um cara e tem outro do lado. Tem outro junto. É difícil. Tá complicated. Bom, vai terminar. Vamos ver se consigo fazer mais uma killzinha aqui pra ajudar na nossa challenge. Roubei a kill do teammate. Tá valendo. Vamos chumbar a 9. Ah, o time inteiro negativo fica complicado, né, mano? Não tem quem carregue. Complicadíssimo. Ai, velho. Mas aquele... Aquela... Aquele ripfire lá que eu dei no maluco e ele não morreu de jeito nenhum. Eu fiquei putíssimo, hein, velho. Carambolas. Mas enfim, liberamos... Liberamos mais uma camuflagem. Tá? Mais uma camuflagem, isso que importa. Isso que é legal na nossa vida. Vamos, inclusive, equipá-la. Vou voltar em SkyDoc de novo porque sim. Aqui, ó. Camuflagem Marte. Olha só. Diretamente de Marte aí a camuflagem. Tá? Eu tô gostando muito das camuflagens desse jogo. Eu não sei vocês, mas elas estão muito bonitas. Até as que são feias, tipo essa, ficam legais. Elas estão muito bem detalhadas. As cores estão legais. Eu não sei. Acho que também pelo fato de que elas cobrem praticamente a arma inteira, tá ligado? Mas enfim, eu tô achando as camuflagens desse jogo muito bonitas. Ó, a gente tem aqui vários do Quartel Mestre pra utilizar também. Mas vamos utilizando as do... As do multijogador aqui mesmo, né, gente? Tem da equipe de missão e tem as extras aqui de bônus, de lá vai cacetada, de um monte de coisa que eu fiz. Mas vamos indo com as que a gente for liberando. Tá? Vamos lá. Caio SkyDoc, Caio SkyDoc. Beleza. O outro mapa que tava ali na votação, que é o Grounded, ele... Ele tem tudo pra ser um mapa interessante. Tá? Tudo pra ser um mapa interessante. Mas ele não é interessante. Porque o respawn desse jogo não funciona pra um mapa daquele. Não funciona, não dá certo. Como é que você vai jogar com... Ok, quem não joga não vai entender. Mas quem joga o jogo e conhece aquele mapa Grounded, não dá. É muito corredorzinho, mapa pequeno, apertado. Tipo, é tipo uma frontier, só que aberta e com uma área que não é tão Close Combat. Uma área única. O resto é tudo Close Combat. Enfim, não funciona bem. Não funciona bem. Sabe? As coisas que não funcionam bem na vida. É isso aí. Vamos lá. Esse mapa, por outro lado, funciona muito bem. Então, vamos ver se a gente consegue ter um bom desempenho nele de novo. E eu espero que, dessa vez, o meu time colabore. Ó, o Kevin lá, que tinha feito 11 barra 0 em 10 segundos, tá no outro time. Eu até sei pra onde ele vai. Eu até sei pra onde ele vai e eu vou atrás dele. Ele vai fazer a mesma estratégia da outra partida, se liga. E eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Ó, como é que eu vou pegar ele. Ó, como é que não era ele. Ah, mas ele tá ali. Eu falei, eu falei, vagabundo. Vocês têm que se reinventar na vida, gente. Vocês não podem ser um jogador que faz a mesma coisa toda vez, todas as partidas. Você tem que ser uma pessoa diferenciada na sua vida. Se não, você nunca vai fazer 11 barra 0. Ui, de novo. Merda. Não acredito que tinha um cara ali naquela janela. Vambora. Ah, que raiva, mano. Tá vendo? O tempo que eu perdi pra virar e matar aquele cara, já apareceu um maluco na frente. É muito, muito Blade Murphy. Eita, porra. Tira a cara, tira a cara. Esse corredor não é interessante pra gente. Não é, porque muito Head Glitch, muita Assault Rifle. Eu tenho que ganhar os duelos de frente, assim, ó. Esse agora eu perdi, como vocês viram. Mas a gente volta e pega o cara, ó. A gente volta e pega o desgraçado. Uma dica interessante desse mapa é, em vez de vocês passarem por dentro ali, ó, dessa paradinha, vocês passarem aqui por fora. Porque aí vocês vêm, ó, e pegam esse otário que tá aqui, ó. Eu ouvi ele andando. Você pega esse aqui também. Tem dos dois lados. Tem esse caminho aqui por fora. Então, você pode usar ele pra evitar ser visto. E agora vamos ver o que o gamiguinho que me atirou vai fazer. Ó, já vi a sombra dele ali, ó. Já vi a sombra dele ali, vagabundo. Solta o vant. Tem uma galerinha aqui em cima. Não deram a cara. Ah, sério? Da onde? Onde você está? Ah, veio por trás. Merda aqui, ó. O que eu tô falando, ó. Dá pra você vir aqui por fora também. É melhor do que por dentro. Se você tiver com um bom headset, você vai ouvir o cara andando por dentro. Que nem aconteceu comigo agora há pouco. Bom, já vi que vai ser outra partidinha meio disputada. Já tomei no meu cu. Não posso. Não posso querer atravessar ali, cara. Eu continuo andando, insistindo em atravessar ali. Não dá certo. Boa, teammate. Peguei, peguei. Mas tem mais, tem mais. Foi você. Ninguém aqui, beleza. O spawn deles tem que estar pra cá, mano. Bom, eu vou dar a volta nas costas, vai. Ó. Um cara muito dando double jumper de Spire, meu teammate. Ah, sério? Tá todo mundo ali. Larga a gente ser uns bosta. Fica camperando em Red Glitch a partida inteira, velho. Os caras estão a partida inteira naquele corredor ali desse lado do mapa, velho. Agora virou tudo. Agora eles vão pro outro lado do Red Glitch, fica vendo. Aí tá todo mundo aqui. Peguei um. Peguei o outro. Só tinham dois agora. Mas já, já eles chegam. Os vagabundos só sabem fazer isso. Ó, já tá voltando. Já tá voltando. Otário. Tomar no cu, mano. Bom, agora a gente deu uma boa distanciada. Ó, eles tão lá. Tão tudo lá. Ó as bolinhas vermelhas. Tudo lá. Tudo lá. Vamos ver se algum vai avançar. Não, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Vai, deixa eu chegar. Deixa eu chegar. Fica aí então, seus merda. Tomar no cu. Adoro essa habilidade. Já falei pra vocês que eu adoro essa habilidade? Não sei se eu já falei, mas tô falando. Também não sei se eu já falei pra vocês se o COD4 tá muito bonito. Vamos aqui por fora. Vamos dar toda a volta. Opa. Boa teammate. Vamos indo. Vamos indo que falta pouco pros meus incineradores. Ó, esse aí é inteligente. Veio por fora. Pena que ele deu um leve azar. Ele deu um leve azar que eu também tava pra trás ainda. Mandar aqui, mano. Ó lá. Peguei dois. Dois que estavam no Red Glitch, provavelmente. Ó, tipo aquele otário ali. Vou pegar você. Otário. Otário. Vamos lá que eu tô quase no meu helicóptero. Vem, ó. Mandou granada porque quer vir. Mandou granada porque quer vir. Ai, meu Deus. Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Volta, Hayashi. Calma. Espera. Espera ele fazer o movement dele. Espera. Ui, pelo lado. Meu Deus do céu. Calma, gente. Falta 55 pontos. Não posso morrer agora. Quero pegar meu streak. Vamos, vamos, vamos pelo outro lado que é mais seguro. Ó, morreu um teammate ali. Tem um cara vindo. Filho de uma puta! Ah, velho. Os primeiros tiros ele me acertou no hipfire, mano. Cagou muito. Cagou demais, velho. Tirou meu helicóptero. Puta que pariu. Tudo bem. Acontece. Estamos ganhando ainda, pelo menos. Nossa senhora. Quase que eu morri. Eu ia ficar bem puto. Tá um bom, hein, time. Ai, granada! Talvez eles estejam aqui. Ó, tem um cara dando muito double jump pra cá. Ai! Ah! Eu tô perdendo os hipfire, cara. Isso é um problema, porque já já eu vou ter que começar a fazer kill de hipfire, obrigatoriamente. É a minha próxima challenge. Isso não é legal. O que é isso? Como é que esse cara tá... Nossa, eu não conheço. Como é que ele tá num red glitch ali, mano? Ah, ele tava atrás. Eu achei que ele tava bem na pontinha do... Da plataforma, tá ligado? Deu a impressão, pelo menos. Pô, tem um cara aqui atrás. Ele vai subir a qualquer momento. Ai, meu Deus. Viu? Já tomou. Errou o jump, hein, amigo. Errou o jump, hein, mano. Tá todo mundo aqui de novo. Ah, merda! Devia chegar com a minha habilidade. Quando eu sei que tá todo mundo, eu tenho que ir com a habilidade. Que aí eles não tão esperando eu apareço do nada, vagabundo. Você sabe o que é quando você aparece do nada? Nossa, mira horrível, mira horrível. Ah, já consegui estragar gameplay de novo. Tá muito parecido os scores das minhas partidas nessa série, né, mano? Ó, o cara usou a habilidade. Eu devia ter usado na hora que eu vi que ele usou pra eu ver pra onde ele foi. Passou o cara aqui inimigo? Passou! Caralho! Ainda bem que ele não tinha me visto. Foi você. Passou um lá embaixo. Ai, peguei. Acabou-se. 28x11, ó. Essa eu matei um pouquinho mais. Mas morri bastante, ó. Pelo menos agora, agora eu tive um time decente, tá vendo? Pessoas positivas no meu time. Mataram 20 e tantos também. Bom, ok. Foi uma partida boa pra fechar o episódio. Vamos ver quantas kills a gente tem. Eu não sei se já chegaram a 150. Mas é possível. É possível. A gente começou o episódio com 95, né? Eu precisava de 55 kills só. Ah, com certeza a gente chegou já em 150. Já deve ter uma próxima camuflagem pro próximo episódio. Deixa eu dar uma olhada. Não tem. 142, sério? A gente começou com 95 mesmo? Foi? Não foi? Nossa, não fiz tanto aquilo assim, então. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Deixa um like aí se você curtiu. E eu vejo vocês no próximo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até... Tchau. Tchau.